A CIDADE NO BRASIL Deus vos salve este devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Ai, ai, ai A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Ai, ai, ai Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três meis magos Perseguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias aia No estandarte vai escrito Ele voltará de novo Ele nascerá do povo Mantando até o meu mundo No estandarte vai O que é isso?